Galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra falar sobre a segunda temporada do Mistério do Dabrício Pânico, que vai acabar, que vai ter um pequeno atraso, tá? Nessa segunda temporada, mas por problemas técnicos, tá? Problemas técnicos. E, pra falar aqui que a gente tá fazendo aí tudinho, pra compensar esse hotel, a gente vai fazer mais um trailer pra segunda temporada e tal, e fevereiro, no máximo dia 1 de março, já vai tá pra vocês, tá? Mas acho que não, não é não. Acho que, sei lá, no mês de fevereiro aí, beleza? No mês de fevereiro já vai tá pronto aí, porque a gente tá fazendo realmente aí, tá fazendo com muito esforço aí. E, galera, a gente não vai assistir a segunda temporada, tá? Porque realmente tem uns probleminhas técnicos. Tipo, tem que dar a qualidade dos vídeos, tá baixando um pouquinho, a gente tem que cravar tudo o episódio de novo, tem que acabar demorando um pouco, mas, né, fevereiro vai tá aí a segunda temporada, beleza, galera? Vai ter mais um trailer, né, pra compensar, vai ter mais um trailer, beleza? E é isso, galera. É fevereiro aí que a gente vai tá com a segunda temporada, hein? Até. Tchau.